O desandado, nova geração do brega, chega a beber DJ Dom, a revelação do momento Chegou muito, louca toda cheia de tesão Pega o teito se garante, tu aguenta a pressão Mas que piranha assanhada, cachorra safada A menina muito louca, chegou em cima do par A menina muito louca, chegou em cima do par Deu carai, deu carai, deu carai, que só o carai Quando o bagulho dá louco, quer na frente, quer atrás Deu carai, deu carai, deu carai, que só o carai Na primeira tu se assusta, na segunda pede mar Deu carai, deu carai, deu carai, que só o carai Vem quicando, cai de boca, de tudo essa mina faz Deu carai, deu carai, deu carai, que só o carai Vem quicando, cai de boca, de tudo essa mina faz Os desandados Nova geração do brega Chega a beber Chegou muito, louca toda cheia de tesão Pega um teito, se garante, tu aguenta pressão Mas que piranha assanhada, cachorra safada A menina muito louca, chegou em cima do par A menina muito louca, chegou em cima do par Deu carai, deu carai, deu carai, que só o carai Quando o bagulho dá louco, quer na frente, quer atrás Deu carai, deu carai, deu carai, que só o carai Na primeira tu se assusta, na segunda pede mar Deu carai, deu carai, deu carai, que só o carai Vem quicando, cai de boca, de tudo essa mina faz Deu carai, deu carai, deu carai, que só o carai Vem quicando, cai de boca, de tudo essa mina faz Deu carai, deu carai, deu carai, que só o carai